Meu filho grita demais! Confira no vídeo de hoje 11 dicas para lidar com esse problema. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos mamães, papais aqui no canal Macetes de Mãe. Dou oi para os papais também, porque eu sei que tem muito pai que acompanha por aqui e que reclama que eu só dou oi para as mamães. O vídeo de hoje foi sugestão de uma seguidora, tá bom? A Camila Queiroz. E a Camila me mandou a seguinte mensagem. Shirley, tudo bem? Te acompanho desde a gravidez e amo seu canal. Estou aqui desesperada com o meu bebê. Ele tem 10 meses, quase 11, e ele está gritando demais por tudo, tudo mesmo. E são gritos desesperadores. Até o choro dele é gritando. Não sei mais o que fazer. Acho que seria bacana um conteúdo sobre isso. Ia me ajudar tanto. Eu pesquisei, mas só achei para crianças maiores de um ano. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crianças que gritam e dicas do que a gente pode fazer nesse momento. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que é extremamente comum crianças gritarem. Desde bebês até crianças mais velhas. Ninguém gosta, incomoda, irrita, tira a gente do sério. A gente quer resolver, mas não sabe muito bem como. E todo mundo passa por isso. Então, se você acha que o seu filho grita e só ele tem esse comportamento horroroso e faz você passar vergonha, tira isso de mente, tá? Porque eu, que tenho aqui um canal com quase um milhão de seguidores, que falo sobre o conteúdo maternidade, que leio, que estudo, que tento colocar tudo que eu sei em prática, eu tenho filhos que com 5 e 8 anos ainda gritam. E gritam bastante. Então, assim, o gritar, ele é meio natural. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o que a gente faz de errado que estimula as crianças a gritar. Por que a criança grita? Vamos lá tentar entender um pouquinho. A criança grita porque ela entende que o grito lhe dá poder. Então, o que que acontece? Imagina um bebê pequenininho, querendo alguma coisa. Ele começa a gritar. Gritar, 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 gritar. O que que é a primeira coisa que acontece quando o bebê grita? A mãe pensa... Ai, tá gritando. Vou lá, vou resolver o problema. Vou acalmar. Vou ver o que ele precisa. Não, gente. A primeira coisa é... Pelo amor de Deus, essa criança precisa parar de gritar. Então, às vezes, o que acontece? A criança tá gritando porque ela quer um brinquedo que tá ali do lado. Ela tá gritando porque a naninha caiu. E aí, a primeira coisa que a gente faz é que a gente vai lá e entrega logo aqui aquilo que ela tá pedindo, gritando, resolve logo o que ela tá querendo, gritando, pedindo aquilo, gritando, pra acabar logo com o grito. Porque é meio automático nosso. A gente faz em pensar. Atende pra parar o grito. Atende pra parar o grito. O que que a criança percebe? Quando eu grito, eu sou atendida. Quando eu grito, eu ganho o que eu quero. Quando eu grito, eu sou atendida. Quando eu grito, eu ganho o que eu quero. Então, a gente inconscientemente estimula, ensina, incentiva as crianças a gritarem. Porque quando ela grita, a gente vai no impulso de atender pra acabar aquele grito. Então, a gente tem enorme parcela de culpa aqui. Culpa não, de responsabilidade. E aí, então, já que a gente sabe, né, que gritar é comum, porque é a arma poderosa que a criança utiliza pra conseguir as coisas, porque ela já entendeu que gritando, alguém vai lá e atende pra ela parar de gritar. O que que a gente pode fazer pra amenizar um pouco essa situação? Então, eu vou dar as dicas agora pra vocês e a gente vai testando e vai vendo que funciona. Primeira dica, não grite de volta. O que que costuma ser meio que o natural e o esperado, né? A criança grita, a gente se irrita, grita de volta. Às vezes não acontece isso? Às vezes não é nem um grito agressivo, mas é aquela coisa, a criança caiu o brinquedo no chão, a criança começa... A mãe já vem da cozinha, não precisa gritar, vou pegar! Sei lá, é meio que automático, né? Porque o som já tá elevado no ambiente, você eleva mais ainda. É tipo uma conversa... Sabe conversa de barcos, que tá alto o som no barco? Aí um fala mais alto, aí o outro fala mais alto, aí fala mais alto, fala mais alto... Aquele negócio vai crescendo. Então, meio que automaticamente, a criança quando grita, os pais, o cuidador, ele vem também com um som mais alto. E o que que a criança aprende quando ela gritou e o outro gritou? Que vence quem grita mais alto. Então, não pode gritar. Se o seu filho gritou, a sua reação não deve ser de grito. Tente, respire, conte até 20, conte até sei lá quanto. E eu digo isso porque eu sei que é difícil. Até hoje, eu luto com essa questão do grito e de como eu conduzo o meu impulso de gritar. Mas é muito importante não gritar. Outra dica. Criança começou a gritar. Mude de ambiente. Ah, a criança deu um xilique. Tá dando um xilique por um motivo X. Então, ela tá gritando na sala porque desligou a TV, ela queria continuar vendo TV e ela começou a gritaria. Ou vocês estão numa festa e ela queria o brinquedo que o amiguinho tá e o amiguinho pegou e aí começou a gritaria. Tira ela do ambiente. Mude o ambiente onde a criança está para acalmar o grito, tá? Essa é uma outra dica. Outra dica óbvia, inteligente, lógica é evite o motivo que causa o grito da criança. Então, se você, por exemplo, já sabe que se você entregar um objeto na mão da criança enquanto ela tá no cadeirão pra comer. Tô dando um exemplo. Você entrega esse objeto e a criança tá brincando enquanto come e cai no chão. E cai no chão, ela vai gritar. Já não dá o objeto. Já evita aquela situação que ela vai gritar. Se você sabe que seu filho fica irritado com sono no fim do dia, não descansou, ele vai gritar. Não deixe chegar nesse ponto. Se você sabe que se você sair e for pra um lugar muito agitado, muito bagunçado, que a criança se irrita e grita, não leve a criança pra lá. Então, identifique quais são os causadores do grito e evite os causadores do grito. Desvie a atenção da criança. Uma das formas de desviar a atenção da criança é você tirar ela do ambiente onde ela tava quando começou o grito. Outra, você mostrar outra coisa, falar sobre outra coisa. Então, naquela situação, ah, começou o grito, a gritaria, ah, porque a criança, o amigo roubou o brinquedo dele. E aí, você não quer que a criança grite, desvia a atenção, vá pra lá e pega um outro brinquedo e mostra, olha que bonitinho, olha aqui, até vira a criança um pouco pra ela não enxergar o brinquedo do outro e desvia a atenção, olha esse que legal, olha que bonitinho, olha o barulho, olha não sei o que. Crie algo que a criança se atente àquilo e esqueça o motivo do grito. Explique pra criança que quando ela se acalmar, vocês vão conversar. Então, o que que acontece? Criança começou a gritar, não entre na dela e grite de volta do tipo, para de gritar! Ah, não é assim que você vai conseguir as coisas comigo! Você tá fazendo exatamente aquilo que a criança fez. Então, é aquela luta de poder. Se a criança começou a gritar, você vai, né, com aquela calma que Deus não te deu, mas que depois que você teve filhos, você aprendeu a ter que desenvolver. E você chega pra criança e diz, quando você parar de gritar, nós vamos conversar e vamos resolver o problema. Ah, mas uma criança que tem 10 meses, 11 meses, vai entender? Se você seguir repetindo isso, ela vai entender pela repetição. Quando você se acalmar, nós vamos resolver. E aí, a criança vai entendendo, desde cedo, que ela não vai ser atendida quando ela gritar e que ela precisa se acalmar para que ela seja atendida. Eu vi isso muito claramente esses dias numa atitude da minha cunhada. A menina tava enlouquecida, queria não sei o que, queria e gritava. Que que eu já, na minha loucura, vamos resolver isso de uma vez, automaticamente, sem pensar acho que teria feito, entrega logo esse brinquedo. Ela foi bem calmamente, baixou até a altura da menina e falou, acalma, para de gritar, respira. Quando você acalmar, a gente vai conversar sobre isso e eu vou tentar resolver seu problema. Enquanto a menina realmente não acalmou, ela não resolveu o problema da menina. Então, isso incentiva a menina a não gritar, porque se ela gritar, ela não vai ser atendida. E já que eu estou por aqui, eu quero deixar um convite muito especial para vocês conhecerem a loja do Macetos de Mãe na Amazon. O link tá aqui na tela, tá também na descrição do vídeo. Lá, eu fiz uma curadoria de produtos e de marcas que eu já testei e aprovei e que eu indico para vocês. Então, você tá precisando comprar um objeto para o bebê? Tá na dúvida que marca eu compro? Onde eu compro? Que loja é confiável? Acaba com a dúvida. Entra lá na minha loja da Amazon que você vai ter a certeza de estar comprando algo que funciona, que tem a minha indicação e ainda com a segurança da entrega e da venda da Amazon. Agora, vamos para um lado mais lúdico. Vamos imaginar uma brincadeira, um jogo. Uma coisa que você pode fazer com aquela criança que tá gritando, principalmente, imagina que você tá numa festa. Aí, seu filho desatou a gritar. É aquela criança pequena que resolveu ter um ataque, um grito, sei lá porquê. E aí, você diz, meu Deus do céu, né? Não dá para eu tirar daqui agora. Não dá para eu tentar ter uma conversa de dizer depois, a gente conversa. O que eu faço? Brinque com ela. Então, por exemplo, um jogo bem lúdico é o seguinte. A criança tá gritando, você diz assim, aaaah, tá parecendo um leão, tá fazendo grito do leão, aaaah. E se fosse um gatinho, como faria? Aí, a criança pode pensar, se o leão, aaaah, como o gatinho, aaaah. E se fosse um passarinho, como faria? E aí, você vai buscando alguns bichinhos que têm, né, um barulho mais delicado, mais sutil, para você ir controlando aquele grito da criança. Reconheça o sentimento da criança. Então, o que acontece? Às vezes, a criança, ela tá gritando, não simplesmente porque ela é manhosa, porque ela é mimada, porque ela é mal educada. Ela tá gritando porque ela não sabe lidar com alguma situação de estresse, com uma situação difícil que ela tá enfrentando. Então, reconheça o sentimento da criança. Às vezes, a criança tá gritando porque... Vamos tentar imaginar uma situação aqui. Digamos que entre meus dois filhos. O mais velho pegou o brinquedo do mais novo e não devolveu pra ele brincar. E aí, começou aquela guerra, aquela briga, aquela gritaria. E um grita com o outro. O ideal seria chegar pra criança que tá gritando, se sentindo injustiçada, indignada. E por isso ela tá gritando. E dizer assim... E conversar. E dizer, eu entendo o seu sentimento. Eu entendo que você ficou indignado pelo que aconteceu. Então, assim, você... Dizer que você entende. Que você se coloca no lugar e percebe porque ela fez aquilo. Mas que não é a forma ideal dela lidar com aquela situação. Às vezes, não vai funcionar pra crianças tão pequenas. Mas, pras crianças um pouco maiores, pode funcionar. E muito bem. Cuidado pra não ceder nos momentos críticos e incentivar aquele comportamento. Vou dar um exemplo. Nunca vou me esquecer uma vez que o Léo era pequenininho. E nós fomos no supermercado fazer cocos. Nunca gostei muito de levar a criança ao supermercado. Porque eu sei que é estresse, gente. Eu sei que é estresse. Então, aquela situação já evita, né? A situação do grito. Não leva. Mas eu precisei levar. Não tinha o que fazer. Eu levei. Na hora de passar no caixa. Não lembro o que ele viu. Balinha. O que que era. Provavelmente de balinha. Alguma coisa assim. E aí? Vocês imaginam aquela cena clássica. De criança dando xilique em supermercado shopping. Gritando. Berrando. Xilicando. Eu quero a balinha. Eu quero a balinha. E eu. Calmamente. Você não vai ganhar a balinha. Eu não vou te dar a balinha. E nisso foi chamando atenção. As pessoas começaram a olhar. As pessoas prestaram atenção. Você ouvia aquele comentário de um que dizia. Mas dá logo a bala pra essa criança. Não fique aqui. Educa mal. Deixa a criança gritando no supermercado. Próxima vez deixa em casa. Então você começa às vezes a ser tão julgado naquela situação. Que você diz. Pelo amor de Deus. Eu quero sair daqui. Entrega logo a bala pra essa criança. E vamos sair daqui. Porque tá todo mundo me olhando. Tá todo mundo me julgando. Não faça isso. Porque na próxima vez que você for no mercado. A criança vai dar o mesmo xilique. E você. E ela. Porque ela vai dar o mesmo xilique. Porque ela sabe que você vai ceder. E você tá cedendo. Porque todo mundo tava te olhando e te julgando. Aquele dia eu comprei a briga. Eu deixei o Léo berrar. Deixei ele berrar. Ele se afastou de mim. Ele foi pra um lugar mais longe. Todo mundo me olhou. Eu ouvi os comentários. Mas eu calmamente disse pra ele. Eu não vou te dar a balinha. Porque você não come a balinha. E nós vamos embora sem você ganhar a balinha. Ficou o circo. Todo mundo olhando. Ele começou a passar vergonha. Mas eu não cedi. Próxima vez que eu fui no mercado com ele. Pergunta se ele fez o xilique da bala. Não fez. Porque ele sabia que ele não ia ganhar a bala. Então tome cuidado naqueles momentos. Que você se sente pressionado pelo que o outro tá olhando. Que deve ser assim. Vou dar logo pra acabar com isso. Porque a criança vai repetir isso depois de novo. Não tenha criança envolvida em alguma atividade. Digamos que seu filho seja aquele que dá o ataque do grito na hora da fralda. O ataque do grito no pós-banho. Enfim. Você já sabe. Aquilo que a gente falou no início. Você já sabe a situação em que seu filho tende a gritar. Então o que você faz? Nessa hora você traz algum estímulo. Alguma atração pra criança se envolver com aquilo e esquecer. Então digamos que seu filho seja a criança que grita na hora da fralda. Na hora da fralda você começa a conversar com ele. Me ajuda a trocar sua fraldinha? Onde tá a pomadinha? Pega a fralda pra mamãe? Abre a fralda. O que tem desenhado na fralda? Aí você vai falando. Vai falando. A criança entra naquela. Se envolve com o processo. Esquece de gritar. Observe o ambiente. Às vezes o seu filho está gritando porque ele está estressado naquele ambiente. Se você estiver num local onde tá todo mundo falando alto. Onde tá todo mundo gritando. Onde tem uma barulheira. E aquilo incomoda a criança. Aquilo tá incomodando. Ou porque a criança tá cansada. Ou porque ela tá com um pouco de fome. Você tem que mudar o ambiente. Vai embora daquele lugar. Leve a criança pra um outro local. Porque o ambiente influencia demais. E é fato. Isso influencia a gente. Se a gente tá num lugar com barulho. Com movimento. Com buzina. Com o que quer que seja. A gente fica estressado. A gente tem vontade de fazer um. E gritar, né? Pra extravasar aquele estresse que tá dentro da gente. A mesma coisa acontece com a criança. Então tire a criança desse ambiente. Aí você já tentou de tudo. Pegou todas as dicas fofas aqui do canal Macetes de Mãe. Todas essas dicas lindas que você escuta. Nossa, como eu não pensei nisso. Agora eu vou fazer e vai dar certo. Tentou e não deu. O que é a dica? Procure ajuda. Primeiro, conversa com o pediatra. Provavelmente ele vai te indicar um psicólogo. Ou algum outro profissional da saúde. Que vai poder te ajudar nessa situação. Pra ajudar a contornar esse problema. Porque se o grito realmente tá. A situação do grito. Ela é uma situação que ela tá realmente incomodando muito. A sua relação com a criança. O ambiente familiar. Os programas sociais que você faz. Você sente como mãe que aquilo não tá normal. Que tem que interferir de outro jeito. Que não é uma fase. A gente tem muito essa intuição de dizer. Tal coisa não tá indo bem. E às vezes. Não quer dizer que seu filho vai fazer uma terapia pro resto da vida. Ele é problemático. Às vezes é um simples levar até um psicólogo. Fazer algumas sessões. Conversar. Entender. Aprender técnicas e dicas que eu não trouxe aqui. Aprender a lidar com a situação. Pra resolver. E é muito rápido. Então às vezes eu vejo que os pais têm muito preconceito. Ah, eu não vou levar meu filho num psicólogo. Porque meu filho é... Vai ser diagnosticado como problemático. Ah, eu não vou levar. Porque custa uma fortuna. Eu vou ficar o resto da vida pagando. Não. Às vezes é um trabalho pontual. Que o psicólogo faz. Que o terapeuta faz. E que resolve. Então, sempre que você chegar, né? Esgotar as alternativas e não resolver. Veja se você precisa de uma ajuda especializada. E quem pode te indicar isso é o pediatra. Espero que tenham gostado do vídeo. Que tenha sido útil. Que eu tenha respondido, né? As dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre o assunto. Grito é algo bem comum. Que em casa temos bastante, né? E quem gostou, acho que o vídeo foi útil. Por favor, compartilhe. Leve a mais pessoas. Deixe o like aqui. Comente. Me mande um beijo. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.